Projeto para os idosos. Toda prefeitura, todo governo estadual, toda secretaria municipal, toda secretaria estadual ou instituições do terceiro setor, associações, cooperativas, sindicatos, institutos, fundações e muito mais poderiam apresentar um projeto como este que está passando aqui no fundo. É um projeto voltado aos idosos. O que esse projeto prevê? Esse projeto prevê ações como médico, enfermeira, nutricionista, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, acompanhamento 24 horas, quatro eventos gastronômicos mensais e muito mais. Locais que podem ser construídos, reformados ou ampliados, custeados, adquiridos equipamentos, veículos e maquinários através da captação de recursos. Recursos de emenda, extremena, recursos de leis de incentivo, leis de incentivo no plural. Recursos de fundos nacionais, internacionais, de editais, direto das empresas. Você sabia disso? A sua prefeitura, o que ela desenvolve de projetos para os idosos? Você sabia que se tudo der certo na sua vida, assim como na minha, nós nos tornaremos os idosos do futuro? Será que não seria melhor pensar nisso aqui agora, antes de você se tornar um idoso? O que você tem feito aí na sua gestão municipal, prefeito? E você, que acabou de ser eleito e vai assumir uma gestão aí de quatro anos, qual é o seu planejamento de projetos para essa área? Por que não captar recursos e executar projetos assim?